Eu penso que é dele a famosa frase que depois que Cristo ressuscitou, não temos mais direito de sermos tristes, mas vivermos alegres porque a vida triunfou definitivamente. Mas é alguém que tem tanta riqueza que ela pode ser sempre resgatada. E há sempre pessoas que entenderão D. Helder como uma figura seminal. Isso é uma semente que sempre produz vida, frutos, inspirações. E essa é a grandeza para mim de D. Helder. A única limitação que eu sinto da Igreja Institucional é que ela não soube criar o quadro que ele merecia, o quadro universal. E isso afetou muito D. Helder. E o atual Papa disse a ele, ao D. Helder, que a função de viajar pelo mundo e representar o cristianismo é a função de Pedro e não a função de um apóstolo como Helder Câmara. E que ele soubesse encontrar o seu lugar. E eu acho que isso... Ele obedeceu, mas com muito sofrimento. Porque o profeta é o homem da palavra, o homem do gesto. E ele se apagou com uma vela e molado no altar da igreja. Obediente, mas ao mesmo tempo sabendo que o Papa também tem uma missão profética e, de certa maneira, cumpre a sua missão. Mas ele teria cumprido de uma maneira muito mais profunda porque ele vem do mundo do sofrimento, do mundo da paixão dolorosa, que tem mais estações do que a paixão de Cristo. Tirar o ar dele. Tirar o ar dele. E ele definitivamente foi se apagando lentamente. E eu acho que foi algo que ensombreceu os últimos dias da vida dele. E eu mesmo, uma semana antes de ele falecer, me encontrei com ele e ele me disse Frei Boff, nós sempre fomos amigos. Eu encontrei, assim, muito abatido, muito, quase não falava mais nada. E eu ainda perguntei, Dom Helder, se eu estou me reconhecendo? E ele fez sim com a cabeça, eu segurei na mão. E nós ficamos ali um tempo meio calado, né? Eu estava comovido de vê-lo naquela situação. inchado, muito abatido. E a um determinado momento, eu senti que devia ir embora, que estava incomodando. Eu tinha trazido para ele um lanchezinho, uma espécie de ceia, né? Ele não tinha comido nada. E eu então perguntei, eu disse a ele, Dom Helder, eu estou indo embora, beijei a mão dele. E... Perguntei, se o senhor me abençoa? Eu digo uma palavra, e aí deu-se um longo silêncio, eu achei que ele não ia falar nada, e de repente ele apertou um pouco mais minha mão, eu estava muito perto dele, então eu baixei a cabeça, e ele me disse, literalmente, não deixe cair a profecia, sem me olhar. Foi a última palavra que eu ouvi. O mestre fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, Pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo o que se vive, para a vida eterna. Todo mundo! O mestre fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo o que se vive, para a vida eterna.